Cheguei pra ficar Eu posso jurar, não vou me enganar Não vou te esquecer Demorou, até que enfim Alguém no céu ouviu a minha oração E fez cair um anjo bem na minha mão Agora sim, agora sim Demorou, até que enfim Já nem sonhava mais o que era pra sonhar Que bom que você veio pra me despertar Agora sim, agora sim Demorou, até que enfim Eu sei o que significa ser feliz Demorou, é mais que demais É quando me diz Te adoro sem fim Demorou, cheguei pra ficar Demorou, fica com você Demorou, cheguei pra deitar Deitar e rolar, rolar de prazer Demorou, cheguei pra te amar Demorou, te amar pra valer Demorou, eu posso jurar Não vou me enganar Não vou me enganar Não vou te esquecer Demorou, até que enfim Alguém no céu ouviu a minha oração E fez cair um anjo bem na minha mão Agora sim, agora sim Demorou, até que enfim Já nem sonhava mais o que era pra sonhar Que bom que você veio pra me despertar Agora sim, agora sim Demorou, até que enfim Eu sei o que significa ser feliz Demorou, é mais que demais É quando me diz Te adoro sem fim Demorou, até que enfim Eu sei o que significa ser feliz Demorou, é mais que demais É quando me diz Te adoro sem fim Demorou